Vai ter o início da partida logo mais com aquele deleizinho que a gente sabe que tem já dentro da GullTV. Então a gente vai ter a partida logo mais. Então chega no chat, manda a sua assistida de vocês, manda suas energias positivas pra gente aqui, todo mundo, pra ver quem será que leva a última vaga da GC Masters Femininas 3. Exatamente, né? É a última vaguinha, já manda aí também a torcida de vocês no chat. Se você tá torcendo pra virtual, manda seu apoio, manda se você é torcedor da Van Liberty também, porque vai começar, o pause já foi removido, o Vicky vai ter pista na tela. É agora que a gente descobre nessa série Melhor de 3 quem sai com a última vaga do Meijo Feminino. E Pistol Round vai acontecer com você, Vicky. Realmente vai acontecer e tava sem som, mas agora tá com som, é isso? Bora, começou! Começou o jogo, tá na tela pra vocês. Tem duas jogadoras indo lá pro Bomb V, três pelo fundo, pegando bastante informação já desse início. Não tem nenhum avanço por parte da virtual, tão bem recuadas ali pelo Bomb Site, né? Respeitando muito o espaço, sem agressiva nesse início de partida. Juliana já fazendo utilitários, vai fazendo a passagem lá pelo fundo, chama bastante atenção, prepara smoke pela base CT, Flash Bang também. Vão conseguindo fazer a passagem já pra rampa, pegando a informação das jogadoras ali pela varanda. Consegue uma kill a Jessie, mas já é pega pela Regiane em sequência. Karina garante a eliminação, já vem buscando a trocação pelo Bomb e mais uma informação. Não sei nem conseguir a kill, mas a Chan vai finalizando a Regiane, fica num 2 contra 2, enquanto a Chan encaixa ali um disparo sensacional com a sua USP. Finaliza a jogadora, tem a informação da C4 e fica agora somente a Juliana contra duas jogadoras. Ela que tá ali pela base CT, tentando ver se as jogadoras vão avançar pra cima dela, mas ela que tá sem a C4, vão ficar por ali mesmo, só esperando encontrar com a Juliana. A situação tá difícil pra Juliana, né, mas a Bruna tá bem meada, então se ela conseguir ali encaixar o disparo, consegue garantir esse clutch e vai jogando na calma. E já houve, né, a movimentação ali, consegue fazer a passagem pela smoke, muito dano acontece e a Bruna finaliza a kill e o ponto fica pra virtual 1 a 0. 1 a 0. A Bonibert tentou fazer esse fake, né, um fake exec pela região do fundo, com direito a esmocada ali na região da passagem e, na verdade, né, a festa toda aconteceria no bombsite lá da B. Mas as jogadoras ali, né, a Bruna e a Chan, se não me engano, no bombsite da B estavam muito espertas em conseguir ali counterar essa tentativa de fake e pegaram eliminações importantíssimas ali e levou esse primeiro ponto à casa 1 a 0, abrindo no placar virtual. Exato, e a Va vem pra um round somente de pistols, né, sem gastar muito. Tem P250, tem Desert Eagle ali por parte da Juliana. Vão fazendo novamente domínio pelo escuro alto, tem informação pelo escuro baixo também e duas jogadoras lá pelo fundo tentando dominar o seu espaço, pegar informação, quem sabe trocação lá pelo fundo, né. Já tem informação, já vai fazendo a passagem pela rampa, né. Enquanto a Karina já consegue encaixar os disparos, finaliza a Santininha, Jessie traz também a Regiane e a Juliana chama o que é outra pra cima da jogadora e consegue uma kill, queima na molotov duas jogadoras ali, Giovanna finaliza essas kills, né, e sobra agora somente a Juliana lá pelo fundo que já é encontrada pela Bruna e o ponto é novamente da virtual 2 a 0. 2 a 0, né, tava com a superioridade de armamento, então conseguiu aí encaixar esse segundo round que balassa ali da Juliana ali pra cima da jogadora da virtual, mas acabou que ela não consegue encaixar. Agora armado da Van Libras tem a chance de fazer o seu primeiro ponto aqui e começar um pouco melhor aí esse primeiro mapa. É, agora tem um armamento muito superior, não é? Somente uma M4 ali por parte da Bruna do lado CD, então vamos ver como que vai ser esse trabalho agora da Van, mantém o domínio da virtual lá pelo fundo, né, faz molotov, fica ali pela porta, vem a Bruna Killer no strafe, pegando a informação da jogadora, Juliana prepara agora a sua flashbang, enquanto a Santininha já tenta fazer a abertura lá pelo fundo, tenta fazer os disparos, consegue a primeira kill já em cima da Bruna, enquanto fica agora somente a KRN lá pelo fundo. O saldo agora bem tranquilo por parte da Van, vão só segurando a vantagem ali, trabalhando na mira, pegando essa informação das jogadoras por ali, enquanto já tem rotação, né? A Santininha tá lá pela base CT, preparando os seus smokes pra pegar os seus posicionamentos, né? Bem tranquilo o round até então. Flashbang já pro meio e vão fazendo a passagem pela varanda, né? Já consegue ouvir a informação ali das jogadoras queimando pela molotov, vai se reposicionando por trás da porta do meio, pega essa informação novamente, né, da passagem da varanda, enquanto fica bem tranquilo aí esse round. A bari tá marcando bem, tranquila por ali, tentando ver se alguma das jogadoras não faz esse avanço, vai ser exec por ali, Vicky. Exec já começando, né, smoke pra essa passagem, Jesse prepara a HE pra cima das jogadoras, e olha que certeira a HE, né? Muito dano pra cima das jogadoras da Van, que vão fazendo a passagem pelo bomb, encaixa o spray, e agora a Juliana pega mais uma kill pra sua equipe, enquanto já vem chegando pela rampa a jogadoras da virtual. Opa, abriu a mira, consegue a eliminação, já pega pela Santininha em sequência, a Xan pulando, finaliza a Juliana, e fica num 3 contra 2. C4 já tá no chão por parte da Van, Santininha já pelo fundo deixa muito dano em cima da Giovanna, vem pra trocação agora na perna, também pela varanda, consegue abrir a mira, finaliza a Giovanna, e fica agora somente a Xan que já é encontrada pela Insane, e o primeiro ponto garantido pra Van, 2x1. 2x1 que trabalho sensacional ali, né? As jogadoras conseguiram fazer essa exec ali pela região da varanda, conseguiu também a Santininha quebrar essa rotação, vindo pelo fundo, chamando a atenção, e a Napri finalizando junto da Insane ali, toda essa tentativa de retake e quebra econômica na virtual, que faz aí, né, um forçado, compra tudo o que podia, e se a Van Liberty fechar esse segundo ponto, reseta economicamente a virtual, e tem chance de virar o jogo. Exatamente, consegue quebrar, né, deixar as jogadoras forçarem tudo o que podia, Giovanna que ficou zerada, né, nesse round tem que tentar buscar, e elas vão jogando bem tranquilas, bem recuadas, fica uma jogadora pelo bombe A, duas dominando a varanda, uma pelo meio e uma pelo bombe B, enquanto também a Van vão jogando bem separadas, dominando as suas regiões, e um round bem lento, só trabalhando na mira, pra buscar essas informações no início de round, e tentando o domínio lá pelo fundo. Lá pelo bombe B, tenta fazer seus utilitários, chamar atenção, e novamente a Van vai apostando lá pelo fundo, chamando atenção, fazendo utilitários, tem a passagem acontecendo, tenta encaixar os disparos ali com a Scout, mas não consegue muito sucesso, tem que se revolucionar, a Karina consegue uma eliminação, não deixa muito dano, mas é pego em sequência pela Juliana, chama ou quer outra Bruna Killer, e fica num round com a vantagem numérica, mas o bombe site da B é dominado, três jogadoras por lá, não tinha ninguém por parte da Virtual, vai garantir o plant da C4 agora na Aper. E agora é cuidar pra esse afterplante, e não deixar vantagem, a equipe da Virtual consegue, ele recuperar armamentos, então tem a chance aí, de fazer um retake, e agora é saber jogar bem tranquilo, esse afterplante da Avan. E a Santininha já consegue encontrar com a Giovanna, tá esperta pelo escuro, mas a chance finaliza a jogadora de volta, traz a vantagem novamente, mas tá com 19 de vida, vem a Bruna Killer pelo buraco, vai trabalhando ali no strafe, tentando os utilitários que tem, a Jessie já tá pela porta também, encontra com a Aper, trocação acontecendo, vai finalizando a Insane também, e faz o clique da C4, não vi se deu tempo, será que deu, será que não deu, e conseguiu, claro que deu, 3x1 pra Virtual Sports. 3x1, e que jogada da Jazz ali, conseguindo no limite, esse afterplante cara, jogou demais, um forçado que parecia impossível, que o Virtual Sports consegue encaixar, e ele tem nome, esse forçado pode chamar ele de Jazz, que jogou demais, e garantiu esse defuse, tava com o kit ali, o kit salvador, porque esse defuse não ia dar tempo, se não fosse por ela, jogou demais, e agora a Valívia, acaba forçando aí, toda a sobrinha econômica que tinha, e tem a WP nas mãos dela, a famosa. A famosa tá aí né, vamos ver o que pode acontecer, a WP tenta fazer, esses piques de início ali, mas sem muito sucesso, a Antininha vai dominando o escuro alto, enquanto a Van vai apostando lá pelo fundo, tem flashbangs acontecendo, começa a fazer o acelero né, pelo fundo, mas a Bruna aqui, ela consegue duas eliminações, é pega pela Juliana, que traz de volta duas kills, pra cima delas, e fica num 3 contra 3, mas, a Van tem duas jogadoras ali, com 2 e 6 de vida né, complicadíssimo, esse round agora, pra equipe da Van, mas temos a Naper ali, de AWP, já deixa muito dano, pra cima da Giovanna também, fica com 29 de vida, Antininha ali, ouvindo a movimentação das jogadoras, e esse 3x3, difícil aí, de saber pra onde que vai né, tentando ali, entender, identificar onde as C3s, estão jogando, pra poder ver, qual é o melhor local, pra poder jogar né, e a Naper, apesar de estar meada, tá com uma AWP, a gente sabe da potência, desse armamento, e aparentemente, é ela que vai abrindo, esse bomb site da A, exato, vai abrindo ali, pelo fundo, tentando pegar a informação, a Antininha consegue, encontrar com a Jessie, nesse bomb site da A, faz a limpa, não tem mais ninguém, só tem a Xan, já chegando pelas costas, e a Giovanna lá, pelo B, com 29 de vida, a Antininha faz o domínio, ali da varanda, pode ter esse confronto, agora com a Xan, vai levando a melhor, consegue mais uma kill, e a vantagem, já tá nas mãos da Van, conseguindo garantir, o planche da C4, e a Giovanna, pelo retake ali, pelo meio, quem sabe o avanço da Antininha, pra tirar o armamento, mas não tem muito o que fazer, tá complicado, e também a economia, não tá tão legal. É, e cara, a equipe da Van Libre, tava com duas jogadoras, muito miada, né, e a única que tava com vida, foi a Antininha, foi ela que fez o bomb site, ela que conseguiu, impedir esse retake, de acontecer, então jogou muito bem, aí a capitã, da Van Libre, e garantindo esse segundo ponto, pra sua equipe, e a Giovanna, não tem muito o que fazer, né, guardar, vai rolar ali, né, um ganho de economia ali, não vai ser o suficiente, pra comprar novamente, então, o que ela puder ali, guardar, é importante, né, mas parece que, a equipe da virtual, vai forçar, a Jazz já compra tudo, por ali, e é forçado, viu, não querem saber, de fazer economia, por ali, mas um forçado, afinal, o forçado anterior, encaixou, né, Vicky, então, por que não tentar outro? Exato, por que não, né, vai que dá certo, é 3x2, temos aí, somente um ponto de diferença, mais um forçado, por parte da virtual, e vamos pra armado total, né, da equipe da VAM, que vai apostando novamente, lá pelo fundo, tentando fazer o domínio, já fazendo passagem, com utilitários, pegando a informação, né, desse bomb site, consegue já, em Sunny, faz a passagem pela rampa, já tem informação das jogadoras, ali, pelos posicionamentos, consegue garantir, aqui o ensino da Bruna Killer, e ter informação, já da Karina, pela varanda, sua tininha, novamente pelo escuro baixo, já vai encontrando com a Jessie, tem informação ali, da varanda, complicado, ouviu a movimentação, já puxa a K47, consegue finalizar a Giovanna, mas é pega, em sequência, fica num 4 contra 2, já ser 4 no chão, já por parte da VAM, nesse bomb site da A, e tem que agora, pra equipe da virtual, que tá complicado, né, acho que nem, nem vão, é melhor aguardar, viu, Vicky, 4 contra 2 ali, até tem um defuso, tem colete ali na chão, mas a Karina, ela não tem muita coisa, né, ela só tava com uma Eagle por ali, então guardar esse equipamento aí, essa K47, essa M4 aí, é a melhor decisão pra elas, afinal, elas decidiram forçar, e a economia resetou, pra Sum Raul, não é armado, e o que elas tiverem aí, né, pra poder confrontar, tentar dar um dano econômico, é muito bom, 3x3 aí no placar, tudo igual por aqui, e agora, a equipe da virtual, como eu mencionei, não tem muito dinheiro, exatamente, não tem muito dinheiro, tem a K47, e uma M4, nas mãos das jogadoras, mas tá difícil, e empata, a partida, é 3x3, tudo igual, jogo pegado já, nesse início de mapa, e novamente, a WP, nas mãos da Napper, tem bastante utilitários, a K e a Santinha, apostando lá, pelo fundo, onde tem as 5 jogadoras, da virtual, tá ouvindo a movimentação, já consegue finalizar, a Bruna Killer, primeira kill, já garantida, pra equipe da VAM, a Molotov, vê a Smoke, pra cima dela, enquanto tá tentando, garantir o domínio, do bomb set da B, onde não tem ninguém aí, da virtual, pode ir sem medo, a equipe da VAM, a VGN, vai garantir o plot da C4, enquanto a Santinha, ainda marca ali, o riquidão do meio, pega a informação da varanda, mas é 5 contra 4, 5 contra 4, e lembrando, é econômico, a Karine e a Chane, só tem esse armamento, porque salvaram, do round passado, então, provavelmente, não vão tentar, esse round, Vick, é, não vão tentar, é difícil, também, retake pro bomb site da B, sem tantos armamentos, somente duas, né, ali, nas mãos das jogadoras, da virtual, vão guardar o armamento, vão tentar buscar o próximo round, e a VAM vai conseguindo, garantir o seu quarto ponto, saindo na frente, agora, nesse mapa da Dust 2. e consegue essa virada, né, e a equipe da virtual, conseguiu ali, fazer um 3x1, e agora, a Van Lippen, consegue virar o jogo, encostou no placar, traz essa virada, tá com uma economia, muito sólida, olha o dinheiro, da equipe da Van Lippen, tem muito grana, conseguiu plantar, aí, três rounds, e teve a explosão, da bomba, que dá, essa economia, absurda, para elas, né, e agora, por outro lado, o virtual consegue, trazer mais uma vez, armado, para tentar lutar, aí, para esse empate, onde a Van Lippen, está vindo, numa crescente, absurda. Exato, estão conseguindo encaixar, muito bem, crescendo muito bem, na partida, e vai apostando, novamente, lá, pelo escuro, né, pegando as informações, da B, tentando dominar, escuro baixo, enquanto fica, uma jogadora, pelo fundo, tem a, a Napper, de AWP, né, pegando as informações, ali, pelo meio ainda, mas, round bem tranquilo, menos rápido, né, por parte da Van, faz, flashbang agora, a Santininha, pelo escuro alto, ali, para B, pegando essa informação, das jogadoras, Regine também, consegue, ir avançando, ali, pelo meio, mas, já vai subindo, pela varanda, e tentando, fazer essa aposta, lá, para o bom site, da A, smoke, na varanda, já, por parte, da virtual, tentando segurar, esse avanço, das jogadoras, o tempo está passando, ainda tem um minuto, no relógio, round bem tranquilo, por parte da Van, Santininha, marcando ali, se as jogadoras, avançam, vai ter avanço, hein, exato, olha o time, olha o time, tirou a mira, as jogadoras, passam ali, pelo escuro alto, pega essa informação, consegue, né, pegar muita informação, e continua avançando, né, já vão ali, pelo escuro baixo, a Jess consegue finalizar, a Santininha, opa, caiu ali, caiu ali, caiu ali, caiu ali, nada grave, já está fazendo a passagem, novamente, agora em Sunny, vão tentando fazer o domínio, da varanda, tentou disparos ali, a Naper, vai limpando o bombsite, Regiane, faz o clique da C4, e é, desvantagem da Van, ali, de quatro jogadoras, né, mas mesmo assim, o plano da C4 está garantido, a Xan já vem finalizando, também a Naper, enquanto a Juliana, trouxe a Karina lá, pelo fundo, Jess traz a Insane, Regiane finaliza a Chant, Giovanna consegue encaixar a Kill, e Juliana encaixa o HS, para cima da Bruna Killer, faz a Molotov, mas já estava fazendo, o defuse da C4, veio a Smoke, e o ponto fica, para a virtual, 4x4, 4x4, é, as jogadoras ali, estavam numa situação difícil, né, a Santi acabou sendo, abatida ali no meio, o Rucharam B, e tinha mais uma jogadora, confrontando ela, por ali, e acabou que, as jogadoras da A, da pessoal, tinham muita informação, de que seria nesse, bom site da A, né, acho que a Juliana, jogou um pouco atrasada demais, porque não conseguiu ajudar, a sua equipe, e, acabou que rolou um ninja, né, tinha a Smoke, ela não conseguiu, chegar a tempo, por ali, mas foi um round tranquilo, aí, para a Van Lippen, e tinha apenas detalhes, aí, do After Plunge, e a equipe da pessoal, levou a melhor, e consegue, voltar para o jogo, e que traz esse empate. Consegue voltar para o jogo, voltar a pontuar, né, e vem aí, forte, agora, tem a WP também, nas mãos da Virtual, que, tá ali, com as mãos da Karina, né, avançada, pela varanda, cravando muito bem, a mira, e a Jessie, pegando a primeira eliminação, já em cima da Narper, e a Giovanna, encontrando com a Insane, traz também a Juliana, vai se reposicionando pelo carro, mas a Regiana, faz a 3 de kill, tá sozinha agora, contra 4 jogadoras. Vem a Smoke, Jessie, vem pelo buraco, flashbang também, por parte da Chan, vão tentando, redominar esse bombe, e a flashbang vem, a Regiane consegue encontrar com a jogadora, traz a eliminação, encaixa o spray, para cima da Chan, deixa, agora, contra 2 jogadoras, mas tá, com somente 19 de vida, complicando demais, para a Regiane. Tá bem liada, né, mas ainda tá viva, então, existe um dream ali, onde a Regiane pode ganhar esse code. E olha só, faz a abertura, consegue finalizar a jogadora, e no detalhe, a Bruna encaixa os disparos, para cima da Regiane, e é mais um ponto da virtual, 5x4. 5x4, o virtual consegue encaixar, esse pontinho aí, que ficou perigoso, a Regiane quase fechou, esse clutch, né, conseguiu aí, tirar 3x1x1 aí, conseguindo, é, essa vantagem aí, mas por estar muito miada ali, acabou que a jogadora do buraco, identificou, que ela tava fazendo esse avanço na porta, pra tirar vantagem, e, ela se travou um pouquinho na porta, pecado, seria um, um belo clutch ali, se tivesse um pouquinho mais de vida. Hum, e olha o pique pelo fundo, garante a primeira kill, já pra equipe da virtual, ser excelente, e que pecado o round passado. Mas, bora que bora, décimo round na tela, e já tem passagem pela varanda, Juliana finalizando a Jessie, deixa o round num 4 contra 4. Que me posso sentir, me posso sentir, mas eu dou Juliana, pra deixar tudo igual, por ali, né, conseguiu aí, igualar, a desvantagem que a sua equipe tava, e agora, a Karina, ela tá um pouco, sanduichada ali, pelo bombe da, né, tem até uma jogadora no L, mas olha o avanço da Xan, pega muita informação, Vicky. Que que tá acontecendo, olha os avanços, surpreendendo a equipe da van, conseguindo mais uma eliminação, a equipe da virtual, ficando com a vantagem de 4 contra 3, o tempo passando, um minuto no relógio, consegue mais uma kill nesse round HRN, enquanto fica somente Regiane e Insane, que estão lá, ainda pela base TR, mudando o rumo do round, vendo pra onde pode ser o melhor, né, pra elas conseguirem executar o plant da C4. Estão pelo meio, vão travando a mira ali, vão fazendo essa passagem tranquilamente, enquanto as jogadoras estão muito bem posicionadas, por parte da virtual, duas jogadoras pelo bombe A, uma pela B, e avanço, né, acontecendo também, lá pelo bombe site B, pelo escuro, totalmente dominado, e smoke agora pra base CT, e 25 segundos no relógio. 25 segundos, sem muito tempo, pra poder entrar, limpar e plantar. E Giovanna pelo bombe, consegue finalizar a Regiane, a Insane traz de volta, mas tá sozinha agora, contra três jogadoras, tem que recuperar a C4, já pega informações das jogadoras pelo meio, e é 10 segundos no relógio, tem que fazer o clique da C4, mas já chega Bruna Killer, e garante a última kill, e o ponto fica pra virtual 6x4. 6x4 virtual, abre aí dois pontinhos de diferença, emplacando também três rounds aí consecutivos, acho que pode caber aí, né, no próximo armado, um pausazinho pra Havan, pra tentar identificar a marcação que as jogadoras da virtual tá fazendo, porque tá dando muito certo pra elas, a Juliana até pegou uma kill importante, ali no round, mas depois acabou caindo, né, e as meninas estavam na base TR, então faltou jogar um pouquinho juntas por ali, agora vem um forçadinho aí, algumas subes e igual, e é o rush B. E rush B com a Regiane já encaixando a eliminação pra cima da Giovanna, conseguindo fazer o domínio, né, Xan já tá chegando pela porta, consegue encaixar os disparos ali pra cima da Juliana, é um 4 contra 4, Regiane machucada, mas bomba e sai de Tabê sendo dominado, garantindo o plant da C4 agora na P. C4 no chão, valorizar o after plant, e ficar renovando essa smoke da porta. A equipe da Valibra, conseguiu fazer o plant, agora é garantir esse after. E a Santininha já vindo pelas costas, né, veio pelo meio, consegue encaixar ali os disparos, deixa muito dano pra cima da K&N, consegue finalizar, Bruna Killer traz a Napa, e o Regiane vai trocando essa eliminação, duas kills lá pra virtual, e fica no 1x1, Regiane muito machucada, Xan já vem avançando, consegue encaixar o disparo, vai pro defuso da C4, garantindo mais um ponto, 7x4. 7x4, que movimentação da Xan, né, pra poder garantir, esse clutch aí, jogou demais ali, a Santininha tava fazendo o papel de quebrar a rotação pela região do meio, conseguiu até separar aí, o retake do lado CT aí, mas acabou que, pela vantagem de armamento, as meninas conseguiram isso aí melhor, perdeu bastante armamento, então tem que ficar ligeira, porque a economia da virtual tá sendo abalada, nessas perdas aí de arma, em round que elas conseguem ganhar, né, então vamos vendo por aí o que vai aprontando, na pretenda ali, o Varado não conseguiu encaixar, mas tá com a mira do meio, Vick. Tem a mira do meio, pega essa informação das jogadoras fazendo a passagem, ainda tenta, né, fazer mais alguns disparos, mas não tem ninguém mais na porta, já recuaram, já vão ficando um pouco mais recuadas ali, pelo meio, deixando tentar essa passagem acontecer, duas jogadoras pelo fundo, pegando informação, e a gente vê muito a equipe da virtual, jogando bem recuadas, né, elas tão apostando em um domínio da varanda, e ficando somente uma jogadora pelo bombe da A, bem recuadas, e duas jogadoras ali trabalhando o meio e o B, né, então a gente tá vendo, que elas tão conseguindo ficar, muito bem nos seus posicionamentos, pegando essa informação, às vezes tenta um avanço, e enquanto a equipe da van tenta trabalhar, e a Regiane vem queimando muito pela varanda, pega o Maquio ainda antes de ser pega, pega pela Molotov, Zé se traz aqui, o Yensane consegue fazer a trade logo em sequência, é 4 contra 3, e a vantagem numérica tá nas mãos da van. Vantagem, um domínio muito forte ali da van, pela região da varanda, consegue deixar uma jogadora, que é a Karina, lá isolada no bombe set da A, a van só precisa ter essa leitura, pra entender que é o melhor caminho, e é isso que elas vão fazendo, fazer essa Zé apenas ali na Karina, que tá de AWP, né, então se fizer o uso das granadas direitinho, vantagem. Exato, e tem a Napper também de AWP tentando fazer essa passagem, a jogadora tá pelo bombe, tenta fazer disparos, mas Insane consegue encaixar o HS, finaliza a jogadora, e vai garantindo o plant da C4, agora o Juliana, e retaque pra Giovanna e pra Chan, nesse round. E eu acho que nem vai rolar, né, porque elas já estão retornando ali, pro bomb site da B, vão guardar seus armamentos pro próximo round, e teremos o quinto ponto da van, né, volta a pontuar, e a gente vê que são rounds em sequência pra virtual, e mesmo assim a economia não tá legal. E que coragem ali da Insane, né, 19 de vida fazendo a abertura desse bomb site ali, Mirinha adolescente, né, como a gente costuma falar, né, ela com seus 16 a 7 aninhos ali, né, já tá ali, cara, amassando, jogando demais ali, bela entrada da Van Libre, tive muito boa leitura, conseguiram ali, né, fazer esse domínio com a Regiane ali, e com a Insane na varanda, conseguiram pegar eliminações importantíssimas ali, depois ficou fácil de terminar um round aí, traz aí, depois de quatro rounds em sequência da virtual, primeiro ponto aí, depois. Cara, situação de 7 a 5 pra virtual, situação que eu falei, a equipe da virtual tava emplacando rounds em sequência, quatro rounds, mas tava perdendo muita arma, e aí o que acontece, o primeiro que elas perdem, elas já não têm dinheiro nenhum, então tá com a economia bem bagunçada, por isso a gente tem duas coaches, duas sobre uma Eagle por ali, pra tentar contestar esse round, e a Xan já faz avanço, e leva duas pelo furback. O que que tá acontecendo por aqui? Que jogadora agressiva, agressiva que é a Xan, consegue dominar, traz duas kills, mas é pega em sequência, enquanto tem o domínio da van lá pelo fundo, né, a Juliana já tá muito avançada, prepara a smoke, enquanto chega também a Regiane e a Juliana, pra fazer esse domínio, né, essa passagem pela rampa, mas é um 4 contra 3, a vantagem numérica é da virtual, mas o armamento superior fica pela van. É, tem a chance de fazer esse plant ali, vai, no pulo, novamente, Bruna Killer consegue encaixar a eliminação em cima da Insane, mas a Regiane já encaixa o disparo, traz a eliminação, a Juliana busca de volta, consegue finalizar mais uma jogadora, e traz o round pra 1x1, e a Jessi que tá vindo lá pelo fundo, tem mais vida, tá com 100 de vida, enquanto a Juliana tá com somente 50, vem pelo bomb, fica marutando ali, tranquila, vai se reposicionando, vem flashbang agora por parte da Jessi, tenta surpreender agora a Juliana, vai se reposicionando pelo bomb, consegue encaixar os disparos, e traz a terceira eliminação, e o ponto da van é 7x6. 7x6, e que clutch da Juliana, pra levar um round aí, que tava perigando aí, né, num forçado da virtual, e pras meninas da virtual, e ela consegue trazer de volta, um round que tava bem difícil, a minha, a minha voz aqui, né, acabou dando uma bugada, porque, tava aparecendo pra mim, que em cena, e tava queimando, e eu até buguei, na hora de comentar, a C4 vai ser plantada, e eu buguei, porque pra mim, a joga, o boneco dela, tava pegando fogo, domina o fundo agora, e a gente vinha, já pega um abate. Consegue, né, avançar, traz segunda jogadora, pro chão, Juliana vem finalizando também a Jessi, tenta fazer os disparos, pra cima da chã, lá pelo fundo, e vai recuando, né, ela vem pra base CT ali, já pega informação no strafe, tem smoke, consegue fazer a passagem, a Nopper pela varanda, já finaliza a jogadora, sobra somente a Giovanna, que tá pelo escuro baixo ali ainda, e o plant da C4, sem dificuldades, né, pra equipe da VAM, que vai conseguir garantir, esse sétimo ponto, né, porque a Giovanna tá com somente uma USP, é difícil, a gente sabe, ainda vai tentar tirar algum armamento ali, pelo escuro, se tiver algum avanço, ou recuperar, quem sabe, né, algum armamento, pelas jogadoras, mas não tem jeito, o ponto vai ficar pra VAM, e teremos um empate novamente, nesse mapa da Dust2. Tudo igual por aqui, e esse, esse é o último round, né, dessa primeira metade, é jogado com armado das duas equipes, então, é muito, muito disputado, essa primeira metade, o TR da Van Lieberst, aí, encaixou aí, mais pro finalzinho, o CT da virtual, tava dando melhor, mas acabou que, é, nesse, nesses últimos três rounds aí, é, os avanços não foram tão efetivos, né, acabava pegando, a Xan conseguiu duas eliminações ali, num avanço, mas foi punida, e logo em seguida, as jogadoras da sua equipe, acabaram caindo, uma por uma, e, a equipe da Van Lieberst levou a melhor, armadão pras duas equipes, sem AWP em nenhuma das duas, e agora, vamos ver quem que começa aí, né, a segunda metade, com essa vantagem do oitavo ponto. Exato, né, é, o último round da primeira metade, 7x7, a gente não tem como saber, quem que pode levar esse round, mais um round acontecendo, tem poucos utilitários da equipe da virtual, mas a Bruna Killer, já consegue pegar a primeira kill, em cima da Insane, fazendo a passagem pela varanda, o domínio de três jogadoras nessa região, vão avançando, e tentando recuperar, quem sabe algum, algum utilitário, né, que perdeu ali a Insane, mas a vantagem numérica é da equipe da virtual. Bom, se preparando pelo fundo, Molotov já pelo carro, a equipe da Van vai tentando fazer essa passagem, enquanto a Santininha vai marcando lá pela base TR, né, sem um possível avanço do bomb site B. Molotov já acontecendo, a Jessie tenta fazer o, fica marotada, né, pelo bombe, mas a Juliana consegue encaixar os disparos, já tem informação da Bruna Killer pela varanda também, fica no strafe, a jogadora consegue encaixar os disparos, e novamente, vai tentando fazer o pulo ali, a Xan, deixa muito dano, o KRN finaliza a Juliana, mas é pego em sequência pela Nápia, era três contra dois agora, Santininha já consegue finalizar as duas últimas jogadoras, traz o oitavo ponto para a Van, que finaliza a primeira metade com seu ponto de vantagem. Ponto de vantagem e com mérito total da Santininha, né, quebrando essa rotação, o round estava ficando muito difícil, a Nápia deu uma balaça, mesmo muito miada, mas o retê, que da equipe da virtual, estava encaixando por ali, Vicky, e a Santininha quebrando essa rotação, consegue duas eliminações ali, de costinha ali, o famoso lurkezinho ali, que garante esse ponto mais tranquilo para a sua equipe. E agora a segunda metadezinha vai acontecer, e por enquanto está tudo muito disputado, né? Muito disputado, muito disputado mesmo, consegue ali fazer grandes abates, e a gente vê que está apertado, porque é um ponto só de diferença nesse final, né? Foi quatro rounds em sequência ali, por parte da Havan, teve quatro rounds em sequência também, da virtual. Então a gente está vendo um jogo bem equilibrado, as meninas estão conseguindo encaixar muito bem. Primeira metade já foi, agora a gente vem para essa segunda metade, que olha, tudo pode acontecer, e eu não nego que pode ter até um OT. Olha, do jeito que está muito disputado, Vicky, eu concordo com você, que está difícil saber, qual vai ser o resultado por aqui, cara. Realmente, está muito difícil da gente saber. E, cara, que estilo agressivo que a Chan está mostrando aqui, né? Particularmente, não tinha visto ela ainda em ativa, né? Acompanhado, e, cara, essa jogadora, ela e a Jazz aí, para mim, está sendo as jogadoras de kill de impacto, né? Eu costumo falar que, ter muitas kills, às vezes, é bonito na hora de dar o tab, mas, às vezes, essas duas kills são kills que você pega quando, seu time já miou, então, foram kills fáceis. Eu costumo valorizar muito quem tem aquela kill de impacto, e, para mim, elas estão tendo muito isso, como, também, é do lado da VanLibus, que a gente viu a Juliana tendo bastante kill de impacto, a Santininha também, e são essas kills que mudam o jogo. Pistol round na tela, é com você, Vicky. Pistol round na tela, agora troca tudo, virtual do lado terrorista, a Van do lado CT, e vão tentar esse domínio ali do fundo, né? Quatro jogadoras nessa região, enquanto fica somente a Chan, ali pelo escuro alto da B, né? Pegando essa informação, um possível avanço, mas é round pistol lento, né? Elas fazem a flashbang lá pelo fundo, mas não começam a acelerar. A Chan vem chamando a atenção ali da Juliana, já tem informação, tenta fazer os disparos, Juliana vai tentar fazer essa trocação, toma já aqueles disparos, vai chamando bastante atenção, uou! Que bala da Juliana pra começar o round. Primeira kill já garantida pra equipe da Van, enquanto a virtual vai acelerando lá pelo fundo, tem trocação a acontecer aí, né? Muito dano pra cima das jogadoras, Bruno Aquila já fica com 38 de vida, Giovanna também com 59, já tem rotação da equipe da Van, né? Já tem a trocação, mas o plant da C4 tá garantido, é cinco contra quatro, né? Mas a Regiane e a Insane estão ali muito machucadas. Bem miada, vamos ver aí, né? Tem uma flashzinha e vamos dar reta que todo mundo junta. É, todo mundo junto, todo mundo de mão dada, vão fazendo a passagem ali pela varanda, Giovanna tá muito bem posicionada, consegue encaixar duas eliminações, mas é pega pela Regiane, em sequência, na apertamento consegue aqui, e o Juliana traz eliminação, olha o tapa da Jessie de volta, fica no 1x1, e a Regiane com de vida é eliminada, e o ponto vem pra virtual, 8x8, MD. 8x8, e que pecado, que pecado, quase foi um ninja da Regiane, faltando ali, acredito que milissegundos, pra ela conquistar esse round, pra essa equipe, mas a jogadora do pessoal tava esperta com ela, e conseguiu levar esse ponto, tudo empantado por aqui, e é forçado, Dava Libreste, apesar aí, de ter perdido esse round. Exato, consegue fazer um forçado, tem duas scouts ali, nas mãos da Napper, e da Juliana, na D7 Eagle, vai trazendo tudo que poderia, pra tentar buscar esse round de volta, e a K47, na Giovanna, a KN, e Mac10, nas mãos das outras jogadoras, do lado terrorista, tem smoke já sendo feitas, e um round bem tranquilo, só travadas miras, né, cravadíssimas, tem ali a Napper, pegando informação, deixa já dano, nas duas jogadoras, vai pegando a passagem delas, e a Xan, já chegando pelo meio também, fazendo seus utilitários. Consegue fazer o domínio da varanda, vão fazendo a passagem por lá, enquanto tem duas jogadoras da Van, bem avançadas pelo fundo, e a KN, marcando, né, o escuro alto, já finaliza a Santininha, trazendo a primeira eliminação do round. Abre aí o first kill, consegue fazer esse abate, C4 já vai sendo plantado, e agora a Van Libersh, precisa decidir, se vai contestar esse, esse retém, que você vai guardar, para tentar o próximo round, com algumas, forçadinho. Exatamente, mas a Napper tenta pegar a informação do jogador, pelo escuro baixo, consegue finalizar, agora a Insani, para cima da Jessie, vai tentando fazer a passagem pela, pela rampa, né, buscar esse round de volta, já tem, jogadoras pela varanda, vai abrindo a Miracham, mas é pega, consegue eliminação, Regiane traz também, a Bruna Killer, fica num 3 contra 2, mas já consegue mais uma eliminação, Giovanna, duas kills garantidas, e o ponto fica para a virtual, 9 a 8. 9 a 8, vira o placar, a equipe da virtual, com esse segundo, pontinho aí, em sequência, e por ter forçado, no round passado, a equipe da Alvon Libre, agora precisa fazer um eco, para tentar vir, num próximo armado, Vic, então, vantagem bélica aí, da equipe da virtual esporte, tendo toda essa, essa, é, o que indica, esse terceiro ponto, em sequência, por conta do armamento, ser superior, né, é, tem a K47 por todo mundo, muitos utilitários, por parte da Alvon, somente uma Desert Eagle, e uma P250, duas Desert Eagles, e uma P250, ali nas mãos das jogadoras, complicando bastante, né, a vida, principalmente do lado CT, então, pelo bomb site da A, quatro jogadoras, cinco, né, já está chegando mais uma, pela varanda, enquanto a equipe da virtual, vai acelerando, consegue finalizar, já, já disse duas eliminações, vai tentar buscar a terceira, consegue a terceira kill, para cima, da Juliana, e foi buscar a quarta eliminação, do round, e o ponto é da virtual, novamente, 10 a 8, 10 a 8, e agora sim, armado para as ambas equipes, e a Napri tem a WP, e por outro lado, na virtual, a gente não tem a WP, então, pode ser o diferencial, agora, a Napri, com essa armazinha, né, de longa distância, de zoom, por ali, pode fazer, a gente sabe o impacto, que ela tem com essa, com esse armamento, e pode ser o diferencial, para a Van Liberty, voltar a pontuar, exato, tem que tentar voltar a pontuar, tem aí, M4 de biquinho, né, na cima da Santininha, para esse round, e a Napri vai ser agressiva, né, já avança pela varanda, consegue a primeira kill, do round, em cima da Bruna Killer, vai recuando, enquanto deixa, a Insane, o seu armamento, né, com a M4, um pouco mais avançada, já vai mudando, seu posicionamento, desce ali, pela base CT, para tentar, surpreender, né, as jogadoras, chanta, para o escuro baixo, tenta, fazer flashbang ali, com o Strafe, pegando, informação das jogadoras, enquanto vem, para um round bem lento, agora, a equipe da virtual, está na desvantagem numérica, está na desvantagem, vai tentando, fazer esse domínio, ali, né, da varanda, afastando, aí, jogadoras da Van, e, vai rolar do redomínio fundo, aqui, né, a Jessie já faz, essa molotov, para tirar a jogadora, de trás, mas, a Insane, já pega uma eliminação, no escuro baixo, avançada, na varanda, consegue, né, busca a segunda kill, consegue, né, a vantagem, para a equipe da Van, enquanto tem, rotação, já acontecendo, por parte da virtual, né, elas vão dominando, o escuro alto, mas, tem duas jogadoras, ainda, nesse bom site da B, e a Jessie, pelo escuro baixo, né, ela só está tentando, buscar a informação, Santinha, assim, ficando dentro, do bom site da B, e 35 segundos, no relógio, né, a equipe da virtual, vai tentar, ter que avançar, se quiser, tentar buscar, esse round de volta, né, vem a Jessie, avançando, Juliana, já vai ouvindo, a movimentação, consegue encaixar o spray, traz as 3 kills, para a conta, e o ponto da Van, 10 a 9, 10 a 9, que cheizinho, e a gente sabe, né, spray bom, é aqui na Gamers Club, e a Juliana, está aí, para provar, para todo mundo, que tem, spray bom, por aqui na Van Liberty, consegue 3 eliminações ali, e coloca o round no bolso, levando a melhor, para a sua equipe, que consegue aí, né, respirar, e voltar a pontuar, depois de uma sequência, de rounds aí, da virtual, que, por conta disso, ainda assim, tem mais um armado, para gastar. Exato, e somente um ponto de diferença, né, nesse mapa, a gente está vendo um mapa, muito pegado, muito intenso, ainda tem um ponto de vantagem, aqui da virtual, que vem para um round, um pouco mais tranquilo, tenta o domínio ali, do fundo, espera a Molotov passar, enquanto, a equipe da Van, fez o domínio, mas já recua, fica jogadoras pelo bomb, uma pelo carro, e uma bem avançada, lá, pelo fundo. Mais um round, bem tranquilo, vão trabalhando na mira, deixando, né, a equipe da Van, um pouco confusa, e tem a avanço da Napper, né, ela está super avançada, ali, pelo escuro alto, consegue cravar a mira, nessa passagem, enquanto tem somente a KRN, ali, pelo escuro baixo. E, mais uma vez, avanço da Napper, e mostrando, aí, o tanto de informação, que ela colhe, para a sua equipe, cara. E já tem avanço, agora, por parte da virtual, a KRN encaixa os disparos, ali, em cima da Isana, e finaliza aqui, o Bruno atrás, uma eliminação, o Juliano atrás, de volta, a Santininha consegue finalizar também, mas a Bruna Killer, já finaliza, duas jogadoras no round, e vem, para esse bomb site, da onde tem a Santininha, já, preparando sua HE, pega informação da jogadora, sentindo, fazer a passagem, muito dano, já acontecendo, mais, 30 segundos, no relógio, aí, para garantir o planche da C4, que isso? Bruna Killer, encaixa o HS, para cima da Santininha, planche da C4, confirmado, sobra agora, somente a NAP, com sua WP, ela que estava indo, pela varanda, mas já está retornando, não tem muito o que fazer, está complicado a vida, teremos o 11º ponto, da virtual, é, o round já estava, um pouco complicado, né, a Ensino acabou sendo, finalizado, ali, nesse avanço, na varanda, é, jogadoras da equipe, da virtual, já estavam fazendo, essa passagem, no fundo, a Santininha conseguiu, se esconder na RKZ, e a NAP, estava indo para o round, mas acabou, jogando sozinha, né, jogadoras não sabiam, que ela estava por ali, tinham ficado cega, um pouco antes, e ela bangou, e a, a Bruna Klee, conseguiu ver, essa banca saindo, ali, né, do RKZ, e acabou, tendo o tempo de reação, de virar, e conseguir dar, essa balaça, que a gente viu, em cima da Santininha, então a NAP não tinha, muito o que fazer, né, é só guardar, essa WP, o round já estava totalmente, é, para virtual, e guarda, essa WP virtual, faz aí, mais um pontinho, mas ainda assim, armado da Van Liebes, que consegue ali, né, guardar, essa Alpe, a NAP conseguiu ali, é, ajudar, as companheiras de equipe, economicamente, por conta dessa, desse save de armamento. Exatamente, vem para um round rápido, a virtual lá pelo fundo, a Regiane tenta fazer os disparos, deixa o dano em cima da KRN, mas ainda assim, elas conseguem fazer o domínio, mas a Santininha está para a região, consegue finalizar duas jogadoras, traz a terceira kill, mas é pega em sequência, pela Giovanna, e a vantagem fica para a Van, três contra dois agora, tem o domínio no meio, já a Juliana finaliza a Giovanna, e traz ali, a informação da C4, onde tem agora, só achando o mundo, contra três jogadoras, não tem a C4, e está pelo escuro alto. É, jogadoras estão na expectativa, de que ela esteja na casinha do fundo, né, pela região do banco, é porque ninguém pegou essa informação, então tem que ficar esperta por ali, porque é surpreendida de costa, né, é, 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 ficar naquela posição, ela consegue, três abates importantíssimo, e o tempo de reação da Juliana, de fazer esse avanço, com a Santininha ali, é, pela região da esquina, é, fez total diferença, né, já tirou a chance, da, da equipe, da virtual, conseguir trazer o round de volta, tem informação, de onde a Chan tá, e vai tentar, ir pra esse round de a Chan. Vai tentar, consegue finalizar a Napper, tira a WP das mãos dela, vai avançando por aqui, encaixa o spray pra cima da Juliana, mas a Santininha consegue finalizar a kill, e trazer esse décimo ponto pra van. Décimo ponto ali, e cara, perdeu muito armamento, esse da Van Leverst, né, então, por conta disso, é, não tem muita grana, né, a gente vai vendo ali, a gente, a Insane vai conseguir trazer, uma Colt, ou uma Famas, com granadas, mas a Juliana não tem arma, então, submetralhadora, uma AK, uma WP, e agora, uma Colt na Santininha, vão contestando aí, um forçadão aí, da virtual. Exato, forçadão e Jessie, que não, só porque eu falei, não ia comprar nada, mas voltou ali, trouxe a, a Desert Eagle, e o colete, tem utilitários ainda, pra trabalhar, e a Chan, só, uma WP nas mãos. vai tentar fazer o avanço, agora ali, pelo escuro, pega a informação, a Juliana, enquanto a equipe, da virtual, tenta o domínio da varanda, vem fazendo o avanço, na apertar, com uma WP nas mãos, cravada, nessa passagem da varanda, mais um round, bem tranquilo, bem mais lento aí, pra trabalhar. flashbang, já acontecendo, Santininha fica, com o domínio do meio, ainda tem Giovana, recuada ali, pelo meio, enquanto, as jogadoras, já fazem a passagem, pela varanda, tenta pegar a informação, Giovana ali, das jogadoras, nessa passagem, no meio, não encontra com ninguém, vão esperando o tempo, passar ali, só trabalhando, na mira, até então. Um round bem lento ali, né, apesar de estar com o forçadinho, a equipe da virtual, tem 30 segundos aí, pra fazer alguma coisa, e não tem domínio de espaço nenhum. Não tem domínio, mas a Jessie já consegue, fazer a passagem ali, pelo meio, finaliza a Santininha, faz smoke, pela base CT, enquanto tem, somente a Juliana, pelo escuro alto, que já foi ali, garantindo aqui, o próximo de Giovana, atrás, da Shan ali, finalizando a Insane, e fica no 4 contra 3, vantagem ali, de plantar C4, já garantido, pra virtual, enquanto vai pro retake, a equipe da VAM, com somente 3 jogadoras. Que bala ali da Shan, com essa WP, cara, se virando nos 30. E ó, a Regiane, quer fazer a eliminação, tenta fazer o avanço, vai no pulo, e consegue finalizar a jogadora, deixa o round no 3 contra 3, recupera agora, o armamento, ao Juliana, e querem, claro que querem, já vão avançando pelo buraco, tenta fazer o strafe, ali, a Napper finaliza a jogadora, mas a Bruna Killer, já vai finalizando 3 jogadoras, e garante o round de volta, 12 a 10, pra equipe da virtual. 12 a 10, o que fez a Bruna Killer, nesse round, Vick, meu Deus, top, love my mind, Bruna Killer, o que foi isso? 3 abates, ali, pra ela, e muito rápido, o tempo de reação, conseguindo trazer, de volta, um round, que a Vallebriest, estava com muita vontade, de garantir. Muita vontade, e conseguiu, trazer ali, 3 jogadoras, no final, não precisou, nem da ajuda, da sua companheira, e o ponto fica pra elas, 12 a 10, dois pontos de diferença, e round somente, de úspis ali, nas mãos da equipe da Vann. K&RN já finaliza a primeira kill, já tem formação da NAPES também, cacho spray a Bruna Killer, vai finalizando duas jogadoras, já tem formação do meio também, consegue aqui o K&RN, Santini ainda finaliza uma jogadora, mas é pega logo em sequência, e é mais um ponto da virtual, 13 a 10. 13 a 10, e Bruna Killer, é o nome do round, de mais uma vez, a menina parece que acordou, e tá aí, cada vez mais confiante, tá botando a mira, tá trocando tiro, sem medo algum, sem respeitar, tá jogando demais, agora a gente tem armado, pras duas equipes, com direito, a Alperzinha, arminha de luneta, pra ambos times, então, tô muito curiosa, pra ver, a Giovanna com a CWP, desse lado TR, e a NAPES já tá cravada ali, e já faz a primeira eliminação, já leva a primeira kill, tenta recuperar ali, consegue, a Bruna Killer, recupera a C4, retorna ali, junto das suas companheiras, e fica ali, pela base TR, tentando, a Giovanna ainda, fazer o pique pelo meio, quem sabe, pegar uma eliminação, pra deixar, a igualdade numérica, né, de 4 contra 4, mas, também, posicionadas aqui, da Havan, tem a Santininha pela base TR, duas jogadoras ali, pelo meio, e pra um BB, enquanto, teve a rotação, já, das jogadoras da virtual, né, elas vão dominando ali, o escuro, tentando buscar, esse posicionamento, e ainda tem a Giovanna, pela base TR, né, ou não, agora, ela já, já se reposicionou, pra junto, das suas companheiras, e um minuto no relógio, um minuto no relógio, trabalhando bem lento, por ali, a equipe da, da virtual, conseguindo ali, agora, é, olha a bala, que isso, meu Deus, é, com certeza, tá certo, porque, né, tá explicado agora, que bala tensa, meus amigos, é 5 contra 3, o tempo, tá passando, 35 segundos no relógio, e complica, pra equipe da virtual, nesse round, em cena avançada, ali, já pode encontrar, com a Bruna, killer, e consegue, né, mais uma eliminação garantida, enquanto tem Giovanna, ainda pelo meio, vai tentar fazer o disparo, consegue finalizar a santininha, primeira kill do round, agora, pra equipe da virtual, como que é feita, olha isso, o que que a Insani, tá jogando nesse round, consegue finalizar, mais uma jogadora, são 3 eliminações na conta, sobre somente a Giovanna, que já foi correndo, pras colinas, pra guardar sua WP, pro próximo round, e a Van consegue, garantir, mais um ponto, e é 13 a 11, 13 a 11, e cara, que avanço, absurdo, né, em cena, fazendo uma coisa, que a gente comentou, é, que, a Tina fazia muito, né, mandando na varanda, impondo aquele respeito, e ela tá conseguindo fazer isso, tá dificultando, a equipe da virtual, conseguir fazer domínio de espaço, né, mais uma vez, mais um round, que a virtual, não tem domínio de nada, e tem pouquíssimos segundos, pra trabalhar, e precisa trabalhar, meio que na correria, né, e aí acaba, que a equipe da Van Libre, só agradece, porque a Insani, minha filha, tá gigante. Tá demais, que balas tensas, né, que ela conseguiu encaixar, nesse round agora, conseguiu trazer vantagem, e voltar a pontuar, agora a equipe da Van, 13 a 11, somente um ponto de diferença, e vem novamente, pra um round lento, a equipe da virtual, com duas jogadoras ainda, pela base TR, tentando fazer esse pique de AWP, enquanto domina, escuro alto, escuro baixo, e ficam marcando, possível avanço, lá pelo fundo, mas a equipe da Van, tá deixando o fundo, bem tranquilo, né, elas deixam o fundo livre, e dominam a varanda, mas a equipe da virtual, vai tentando esse domínio, pelo meio, pega informação, cai, REN, já encaixa disparos, por cima da Insane, dá para trás de volta, mas é pega em sequência, pela Jessie, e a vantagem, tá nas mãos, da equipe da virtual, situação de 4 contra 3, agora, a Regiane, vai tentando ouvir, entende, que tem jogadora, para a varanda, e tenta essa primeira kill, e consegue já, consegue, mas a Giovanna, tá esperta, tenta fazer os disparos ali, mas não tá conseguindo, com a AWP, foi uma molotov ali, companheira, tirando o posicionamento, da jogadora, a Regiane finaliza também, a Bruna Killer, e deixa um 3 contra 2, ou não, né, porque a Juliana, já vai finalizando, a champ pela varanda, agora, somente, a Giovanna, com a AWP, tá pela rampa, e não tem a C4. É só ela no mundo, mais uma vez, com essa AWP, ponto totalmente, encaminhado, para a Van Lieber, pouquíssimo tempo aí, no placar, no round, para ela tentar trabalhar, e a C4, já é da Van, então, a melhor decisão, para ela, é guardar esse armamento. Com certeza, não tinha nem tempo, não tinha nem o porquê, fazer a trocação, né, vai conseguir guardar a AWP novamente, e o ponto fica para a Van, somente um ponto de diferença agora, que jogo é esse, MD? Que jogo é esse? Um jogo muito disputado, Vicky, tem hora que parece que a virtual, tá superior, tá comandando, entendendo, editando o ritmo de jogo, e do nada, chega uma Van Lieber, que mostra, que consegue ter resiliência, e voltar a comandar o jogo, voltar a impor o ritmo, quem a Insigne está fazendo ali, pela região da varanda, o que os jogadores estão fazendo, a Juliana acabou de fazer um avanço também, muito agressivo, e conseguiu aí, para essa equipe, impor esse respeito, conseguir a vantagem, sobrando mais uma vez, só a Giovanna, que agora, a equipe da virtual, não tem muita economia, então, mais um round aí, que possivelmente, vai para a equipe da Van Lieber, para deixar tudo igual, Vicky, deixar o jogo mais disputado ainda. Exato, e partida pausada, pause por parte da virtual, tá ali tentando conversar, o que elas podem fazer, para esse round, é um round pistol, é complicado, tem a chance de empatar, agora a equipe da Van, e tem que tentar, essa conversa, elas fizeram grandes saudos, em sequência, mas a Van já chegou perto, já grudou ali no placar, tá buscando o mapa de volta, e para quem não sabe, o mapa da Dust2, é a escolha da Van, então, tá tentando buscar, o seu mapa de volta, para finalizar, esse primeiro mapa, mas o jeito que está, não tenho noção, nenhuma, de quem pode finalizar. Cara, está muito difícil, de dar qualquer file pitch, e curioso, agora, a decisão, aí, da virtual, optou, por não fazer, o eco, para jogar o armado, no próximo round, e aí, joga agora, um forçado, Vicky, bem curioso, e a decisão, da equipe, da virtual, né, estaria no seu, terceiro loss bônus, então, se elas fizessem eco, agora, teriam o armado completo, mas ainda assim, estão confiantes, nesse fato. Exato, tem a MAC 10 agora, para trabalhar, desert eagle, tem o pause, solicitando, né, remover o pause, para a gente ter, esse 26º round, aí, na tela, jogo, está intenso, está pegado, tem a WP, agora, nas mãos da Napper, e a vantagem, de armamento, ainda assim, é da Havana, então, a gente pode, ver aí, que pode ter, um round, para empate, porém, também é perigoso, esse forçado, da virtual, que a gente viu, que está perigoso, né, esses armamentos, ultimamente. Exato, e a gente já viu, elas encaixando, forçado aqui, nesse mesmo mapa, né, então, assim, tem o potencial, de forçado, muito, muito forte, equipe da virtual, mas também, pode ser, um tiro no escuro, né, essa decisão, de forçar, né, elas teriam armado, completo, no próximo round, a não ser, que elas sejam, o KNG, e tenham um plano, esse round, e essa decisão, de forçar, talvez, não tivesse sido a melhor, mas estou curiosa, para ver, o que elas vão, aprontar. Exatamente, e Giovanna, tenta fazer o pique, pelo meio, não encontra ali, com ninguém, né, ela que tem a WP, ainda, no round passado, tem o domínio, do escuro, mas vem para um round, bem tranquilo, né, a equipe da virtual, foi ali, só, se posicionando, pelo fundo, as jogadoras, vão avançando, tem domínio, também ali, para pegar a informação, desse escuro alto, mas, sem muitos, confrontos, sem acelerar o round, trabalhando na mira, Giovanna, que, olha o time, olha o time, tirou a mira, mas voltou, e conseguiu, já, pegar a primeira kill, em cima da santininha, live, live do timezinho, né, e olha, já, Smokes milionárias, ali, acabou, não encaixando ali, o pixel, deu um pouquinho errado, mas parece que vai ser, para esse bombsite, da B, exato, Juliana, está avançando, pode ser perigoso, para ela, e é exatamente, a Jessy, estava esperta, consegue virar ali, no time certinho, traz a kill, para cima dela, pega pela Napper, nessa passagem, é 4 contra 3, a vantagem, está na equipe, da virtual esportes, mas, tem o domínio da B, já, basicamente, somente a Napper, ali, pelo buraco, tentando finalizar, jogadoras, KRN, uou, no pulo, consegue finalizar, agora a Napper, deixa o round, num 3 contra 3, tentando esse redomínio, do bom bebê, vai ouvindo a movimentação, a C4, está no chão, consegue mais uma kill, agora a Napper, vem se reposicionando, traz o spray, é insano, e sobra somente a Shun, que está ainda, pelo escuro baixo, e não tem muito o que fazer, está complicando, a vida agora, da equipe da virtual, garantindo, né, esse espaço, esse domínio, e a informação da C4, a equipe da Havan. E o ponto, está todo encaminhado, 15 segundos no round, a Shun, não tem muito o que fazer, e não tem mesmo, né, foi finalizado, e por essa decisão, de ter forçado, como a gente já tinha comentado, ver que agora, a equipe da virtual, vai ter que fazer, ou no máximo, uma pistolinha, né, está sem muito dinheiro, não consegue, trazer um armado, e agora, a Van Lippen tem a chance, aí, de virar o placar, né, como eu tinha falado, para mim, a melhor decisão, da equipe da virtual, é no round passado, ter feito um eco, seria armado, no round de empate, mas agora, elas deixam, né, a possibilidade, da Havan virar, o placar, aí, e virar no 14, é perigoso. Dificílimo, elas foram apostando, ali, pelo Bombe B, mas, veio Molotov, veio Smoke, veio a Gaia, elas seguram um pouco, esse ritmo ali, que elas estavam tentando, fazer nesse round, vão dominando o meio, e tem a Napper, de AWP nessa região, mas, são quatro jogadoras, cinco jogadoras, né, se posicionando, para esse meio. Napper, já consegue a primeira kill, vem se reposicionando, consegue garantir, a finalização, em cima da Gaia, e ele traz, a terceira kill, do round, vai tentando fazer nos disparos, sobra somente a Chan, ali no meio da Smoke, tá pela porta, tenta fazer os disparos, é muito dano, pra cima dela, e tá caçando, né, todo mundo quer finalizar, jogadora, garante aqui, agora em Sunny, o ponto fica, para a Van, 14 a 13, 14 a 13, com direito, aí, estrelinha do nome, do nome dela, né, Napper, a rainha da AWP, amassando aí, pegando três eliminações, sabendo se reposicionar, viu que era um rush pelo meio, recuou, para jogar junto, com as suas companheiras de equipe, e ainda pegou, uma eliminação cega, né, chave de ouro aí, esse round, para a jogadora, a sniper, aí da Van Lieber, jogando muito bem, armado para as duas equipes, agora sim, virtual consegue um armado, e agora é tudo ou nada, agora é tudo ou nada, troca de AWP e a KRN, leva a melhor em cima da Napper, consegue essa primeira kill do round, e fica num 5 contra 4, né, domina a região do fundo, e tentam pegar a informação do meio, Santininha está pelo meio, tem jogadora pelo B, tem uma pela varanda, e uma pelo bomb site da A também, vantagem fica aí, para a equipe da virtual, de 5 contra 4, e segura a emoção, né, elas vão agora lentamente, vai trabalhando na mira, só com utilitários, nesse início de round, né, porque a gente pode dizer que ainda está no início, 1 minuto e 15, no relógio, e Sunny se reposiciona pela varanda, enquanto tem duas jogadoras nessa região, flashbang, Santininha também, faz a flash, e pega na jogadora, pega a informação da Bruna Killer, pela varanda, vão fazendo a passagem, Sunny está bem posicionada, encaixa o spray por cima da Bruna, mas é pega em sequência pela Jessie, ficam 4 contra 3 agora, garante o domínio do bomb site da A, né, a equipe da virtual, e o plant da C4, mais que confirmado, complicando agora, para a equipe da Vandy, essa já vai finalizando também, a Santininha, encaixa para cima da Regiane também, que isso, sobra agora somente a Juliana, contra 4 jogadoras, está pela base CT, não tem muito o que fazer, vai recuando ali, para tentar guardar, essa M4, né, para o próximo round, sendo assim, o empate acontece novamente, a MD, 14 a 14, e tudo igual por aqui, Vicky, tudo igual, empata o round, a equipe da virtual esporte, com uma jogada absurda ali, né, começando com esse first pick, pela região do fundo, eliminando o Anapa, e depois disputando, para a varanda, sanduichando, né, a jogadora, que ainda se encontrava pela varanda, que foi em cena, ela até pegou um abate, mas acabou sendo finalizada, logo em seguida, e depois ali, né, o backup do time, estava muito longe, acabou não dando muito certo, ali na hora do retake, ponto para a virtual, que deixa tudo igual por aqui, e agora, meu amigo, o que esperar desse jogo, será que a gente vai ter um AT, será que vai ser GG, para quem será o GG, se for GG, manda aí no chat, a sua torcida, porque a gente está muito curiosa, para saber, a gente não sabe o que dizer, né, Ovi, que não dá para palpitar, não dá, não tem como palpitar, quando o jogo está assim, 14x14, 13x13, 10x10, a gente vê que é difícil, a gente perde o rumo aí, de quem que pode ser, que finaliza esse mapa, né, complicado, primeiro mapa da MD3, escolha da Havan, 14x14 até então, e intenso, né, intenso demais a partida, está muito intenso, está muito disputado, e esse round, pode ser o round, chave de ouro, é a equipe que perdeu, esse round aí, se não encaixar um forçado, pode ser que não tenha armado, no match point, então, é o round, mais importante aqui, dessa partida, exato, o round, é o round do jogo, literalmente, então, vamos ver, quem que vai garantir, esse match point, do primeiro mapa, e vai avançando ali, Juliana, pegando informação, do bombe B, tem somente uma jogadora, por parte da equipe da virtual, vão preparando seus utilitários, para o bombe site da A, avanço pela varanda, Santininha está pela B, tentando informação também, pelo meio, mas o round está tranquilo, é 40 segundos, no relógio, é virtual ainda, ainda sim, está ali bem recuada, pela varanda, vai fazendo o strafe, a Napper, está bem posicionada, e consegue a primeira kill, do round. Consegue a primeira kill, e traz a vantagem, para essa equipe, agora é manter essa vantagem, deixar ali, a virtual esportes, trabalhar, identificar por onde, e conseguir contestar, esses domínios de espaço. Exato, e é domínio de meio, por parte da virtual, vão fazendo utilitários ali, tem a passagem, já acontecendo, mas a Santininha, bem posicionada, Giovana consegue a eliminação, Juliana trouxe de volta, mas foi pega em sequência, e faz o clique da C4, nos últimos segundos ali, e consegue, um ponto, para a equipe da Havan, que é isso, 14, opa, 15 a 14, ou seja, nos últimos segundos, confundiu, até a minha mente, por aqui, mas é match point da Havan. Match point da Havan, e agora, algumas jogadoras ali, da virtual, não vão ter muita economia, para comprar, como eu tinha mencionado, vai ser aquele famoso, forçado por ali, e vamos ver, se vai ser GG, se vai ser OT, o que esperar, aqui desse jogo, está muito disputado, Vick. Está demais, e nos detalhes ali, até confunde, porque eu pensei, por um milésimo, que tinha feito o clique, nos últimos segundos, corretos, que dava para fazer, o plant da C4, mas não, não deu tempo, e é match point da Havan, tem armado agora, full, por parte das jogadoras, mas a equipe da virtual, vende Galil, AK47, e uma Desert Eagle, nas mãos da Chan, segura o Chan, exato, eu tentei, segurar ela, o tempo inteiro, mas, já que, já tem, nada me saiu, sem querer, é, acontece, mas é isso, o último round aí, será que é GG ou OT, não dá para saber, está um jogo pegado, a equipe da virtual, vai dominando na varanda, pegando essa informação, a Jessie fica ali, pelo fundo, preparando, o Lotova, para tirar o posicionamento, das jogadoras, mas não tem ninguém ali, atrás da porta, e o tempo está passando, 50 segundos no relógio, olha o time certeiro, e Sunny consegue abrir a mira, pega primeiro aqui, já em cima da Jessie, e deixa a vantagem numérica, para a equipe da van, tem utilitários, sendo feitos agora, pela passagem da varanda, a equipe, da virtual, vai conseguindo, fazer o domínio, ali da varanda, a Redienne já faz, a sua flashbang, encaixa o HS, mas é pega logo em sequência, a Bruna Killer, trocação acontecendo, fica somente 3 jogadoras, que garante o plant da C4, agora a KRN, enquanto vem, para o retake, a equipe da van, consegue garantir a eliminação, a Giovanna, a trocação acontece, a KRN finaliza a jogadora, a Insane consegue duas eliminações, a Juliana finaliza também, e vai para o The Fuse, da C4, garantindo o GG, 16 a 14, aí me dê, 16 a 14, e três eliminações, ali para a Insane, cara, jogando demais, aí, nessa segunda metade, se sobressaindo, e mostrando, aí, que, a monstrinha, aí, acordou, e vitória da Van Liberty, no seu mapa de escolha, né, para quem, não estava aqui, é, a Dust 2, foi pique da Van Liberty, e a gente terá, Mirage, e depois, Inferno, se precisar, exatamente, temos a Dust 2, finalizada, não sabia, para onde ia, do começo ao fim, não tinha jeito, foi um jogão, 16 a 14, e eu ainda acreditei, que teria uma OT, foi ali, meio perigoso, foi meio no detalhe, mas ainda,